Caraca, esse tempo como ser um dos desafios mais legais de todos, mano, sério O objetivo é você abrir o seu paraquedas o mais próximo do chão possível Sim, velho, não pode ser na água, tem que ser do chão Vamos ver o que a gente consegue fazer Eu vou ter que primeiro pegar o aviãozinho e voar Tem algum ângulo pra voar aqui de boa? Você tem que fazer queda livre, certo? Mano, vai ser um salto só, galera, é uma chance só Sai, Marcelo Caralho, não tem espaço pra voar com essa merda por aqui, velho Os caras me colocam pra voar com o avião num lugar que não tem espaço, velho, que bosta Bora, vai, agora vou Ih, não, tem uma árvore aqui, ó, que merda Vai, alinhei, beleza, foi, foi, alinhei, vambora Vambora, mano, vambora, manos Vambora, manos Oh my, vou, 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 tirei do chão, beleza, galera Agora a gente tem que subir com ele pra caralho, tá? E ficar o mais próximo do chão possível E abrir o paraquedas, mano Ó, o cara que tá ganhando ali tava a 13 metros Puto, o chuvalando tava a 4 metros 4 metros é dois personagens um em cima do outro, velho Caralho, isso vai ser muito difícil Então o que eu vou fazer? Primeiro vamos pensar em subir, certo? Aí eu tenho que tentar cair numa rua larga, assim, ó Numa rua ampla Isso vai facilitar o meu job Caralho, isso vai ser muito louco, mano, galera E aí, tudo bem? Não sei se nem se eu fiz E aí, galera, eu não lembro Mas é o seguinte, isso aqui é um desafio E esse vai ser louco É um daqueles desafios do modo livre, tá ligado? Abrir o paraquedas O mais próximo do chão É uma chance só Essa é a fita também, tá ligado? Vamos ver Talvez eu até consiga depois puxar É, ainda fazer uma segunda Mas a real é que é uma chance só, praticamente Vamos subir mais ainda Eu tô acima do Maze já Eu acho que eu já sei mais ou menos Onde eu quero me alinhar Eu quero me alinhar Alguma dessas avenidas Alguma dessas ruas aqui Vamos ver se eu consigo Jogo lindo do caralho Como eu amo GTA, velho Na moral Não pode, né, mano? Eu fico indignado Quando eu sei que eu tô jogando essa porra Há dois anos eu não canso Então vamos lá É agora, hein? É agora, hein? Torção por Maze Calma, vamos lá Caiu Caiu Vamos segurar Opa Pra frente Pra trás Pra um lado Pra outro Pra trás E pra frente Quero ver Lê, 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 lê Lá em casa Lê, 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 lê Na cama Lê, 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 lê Tirando a roupa toda É isso aí! Eu me vi de cara no chão, mano Eu tentei fechar muito em cima Esse foi o máximo que eu consegui Será que eu consigo outro avião? Quero outro avião, viado Peraí, vamos ligar na Como é que é o nome daquela porra? Na Na Pegasus Pegasus Me dá um helicóptero maneiro Pra eu subir e fazer Reda livre Um buzzer de ataque lindo Peraí, vamos roubar um carro aqui D.T. é assim, mano Saiu Perdeu, irmão Perdeu Passa o carro Otário Burgues Otário Vamos lá Bora Agora vamos lá pro meu veículo Pegasus Tenho que marcar aqui, né Ve-ve-ve-veículo da Pegasus Estou a 600 metros Ele tá aqui do lado Então essa blazer aqui Já foi suficiente pra fazer O caminho até ali Opa Opa Vamos lá Vamos na cinematográfica Pra ficar mais bonito Vamos Porque aqui é filme, rapaz Aqui a gente faz Faz filmagem de GTA, brother Essa é a fita Beleza Tenho que subir no topo Desse hospital aqui Parei Desci Sobe Soba Soba Patofer Uma câmera ali de segurança Tinha que explodir essa porra aí Mó paloso Eu sou mó criminal Então beleza A Pegasus é da hora Que a Pegasus é tão influente Que eles colocam o helicóptero deles Onde eles quiserem, tá ligado A gente quer colocar aqui Eles colocam Vamos subir então O brother que atrizou mais perto Até agora foi 4.7 metros Tá, o primeiro teste Acho que já valeu a pena Pra, pra, pra Entendeu? Pra testar a situação Eu tinha que ter colocado No meu monitor Agora esse meio segundo Vai fazer uma diferença do caralho Ah, foda-se Vamos jogar com atraso mesmo Acho que vai ser suficiente É só me planejar, né? Na real Eu até talvez isso possa me ajudar Vamos subir acima do Maze Bank De novo, né? O meu melhor por enquanto É 0 metros Ou seja Eu não fiz bosta nenhuma Ficar não morrer de preferência Né, parceiro? Fica mais fácil De ligar pra pegar o speed De outro helicóptero Um jato Ou sei lá Beleza Chegamos aqui em cima Tá na hora Tá na hora Tá na hora De pular Opa, te fiz saltador Tem que agora Aterrissar Se eu voar Mais pra frente Isso vai me ajudar A ficar bem perto do chão E também não me ferrar Ok, ok Consegui Muito bem Porra Tem que ser um pouquinho Antes do prédio ali Eu tentei bater Mais ou menos na altura Do edifício ali Não deu Caramba, será que eu não vou conseguir Fazer nem uma vez, mano? Pegasus Traga logo Meu helicóptero Eu preciso De um buzzer De ataque Sai, amigo Eu não quero carona não Quero meu helicóptero Meu helicóptero Pera, 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 tio Pera, tio Vai colocar a polícia Na minha cola aqui Ô, tio Ô, tio Para, tio Ô, tio Puta, eu não vou conseguir Roubar um carro Tenho que solicitar o meu Quanto tempo? Mano, é o último salto Velho É o último salto Cadê o meu carro? Alguém vai me matar Tá demorando pra alguém me matar Tá demorando muito Pra alguém me matar Eu vou levar um tiro aqui da polícia Tá foda Tá ali meu carro Vamos lá pegar ele Meu carro está Porra, sério que veio o Que merda Eu não queria esse kuruma Eu queria um ente Tá tudo bem Foda-se Foda-se Vamos de kuruma mesmo O importante é a polícia não encher meu saco Porque esse carro é meu, né? Sai todo mundo daqui Pode sair todo mundo Que eu vou voar pra caralho Vamos lá Chegamos no pico Para Que pegas isso aqui Eu não quero Ué, o que aconteceu com o meu helicóptero? Ah, alguém explodiu Olha que exotário Caralho que otário, né, mano? O cara explode o helicóptero dos outros, mano Os caras pegam e me ligou Eles falavam Pô, como assim? Alguém explodiu o seu helicóptero Pra chifinha Cadê meu helicóptero? Ah, eles mudaram o lugar Agora um quilômetro e meio, parceiro Sai daqui, moço A polícia vai vir na minha escola Caralho, eu tenho três minutos, velho Caralho, eu tenho um baluco de jato Explodindo a porra toda É por isso que tá dando merda Ah, que bosta, viu? Ah, que merda Que merda Sai da frente Eu tô com o carro um blindadão aqui Tô louco Tô louco, tô pra furar a parede Mano, seis metros, velho Eu preciso pelo menos bater os seis metros ali Do Alex Julliet Puta, mas eu não vou conseguir chegar lá a se pá, hein, mano? E o brother de jato ainda provavelmente vai me estourar Que merda, hein? Que merda, hein? Dois minutos, jovens É uma última chance Ainda dá Ainda dá O desafio de abrir o paraquedas Mais perto possível do chão Mano, eu só quero participar, velho Eu só quero tentar uma vez Uma vez só Só a vez Você tem que calcular o tempo do personagem, né? Dele Boa, tá aqui meu helicóptero Meu helicóptero Sobe nele Entra Vamos lá Vamos para o céu, amigos Peraí Oh my Caralho, eu bodei Caralho, eu acertei Eita, cuzão Eu sou muito atirador, parceiro Olha, eu tô lá embaixo Vamos matar a galera Foda-se Foda-se Vamos jogar nessa direção aqui, ó Tô mais ou menos na altura do mês E não, dá pra subir um pouco mais Dá pra subir um pouco mais Mano, é a queda final, jovens É o momento de emoção Cruzei os seus dedos Vamos cair com tudo É três É dois É um E decolar, jovens Vamos para a Toffs Vamos para a Toffs Você já sabe mais ou menos a altura que é É um pouquinho acima do prédio A gente vai mirar com calma Cuidado com as placas Vamos jogar aqui pela cidade, ó Pela cidade Pela cidade, amigo Não, caralho Não, caralho Não, caralho Ah, muito em cima, jovens Muito em cima Qual que foi o meu melhor? 4.1 metros Ih, eu consegui fazer 4.1 metros Luiz Felipe Eu teria ganhado se não fosse o Luiz Felipe Fazer aquele número incrível Luiz Felipe fez dois Dois fucking metros Qual a chance Ih, agora já era Agora a polícia tá chegando A polícia tá chegando Agora só me resta sobreviver o máximo de tempo possível Vamos ver Se eu consigo sobreviver até o final do vídeo, pelo menos Já matei um brother ali Tem outra viatura ali, ó Pegamos aquele ali também O cara de espingardeiro ali, ó Corre, arrebenta aquele ali, mano Boa, patifão Boa, patifão Tá vindo polícia Tá vindo helicóptero Vamos já chegar por aqui Eita, cuzão Vamos pegar cover aqui, velho Vamos pegar cover aqui Isso aqui é GTA, parceiro GTA é assim, mano GTA é insanidades Uou Matei a árvore Tadinha da árvore A árvore não tem nada a ver com essa história Viatura, viatura Oh, matei um guardinha ali Ah não, porra Não, viado Não, cacete Matei o cara ali Na hora que ele entrou no carro Estourei a cabeça do outro ali Pela viatura Quero sobreviver até o final do vídeo, mano Será que consigo? Oh, my Tô no meio da grama aqui Tô camuflado Ih, tô levando tiro Nem sei da onde, velho Travei Travei, travei Mas, boa Matei um policial ali, velho Caraca, qual a chance de eu sobreviver Até o final desse vídeo Oh, my Não, não deu Não deu Mas eu quero ver pelo menos Se eu fiquei em segundo mesmo Na finalização do evento Pô, foi um evento muito legal, velho Sério Eu abri o bagulho muito bem, mano 4 metros foi da hora Quando será que tá ali o campeão? O campeão 2 metros Puta que pariu 2 metros é foda Ah, eu caí, ó Eu fiquei ali O ADM da Rockstar e o Rickzão Me passaram Ah Mas é isso aí, jovens A gente ficou em posição Fiquei em quarto, ó 4.1 metros Foi divertido pra caralho E se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Deixar o seu joinha Seu favorito Se inscrever no canal Pra muito Sai Ó, agora eu fui mal bem Agora eu fui mal bem, mano Eu fiz tipo, sei lá o que 1 metro, 2 Era só pular de mais perto Tudo bem, pessoal Espero que tenham gostado Muito obrigado Tirei deixando minha seguida até aqui Tá porra O meu helicóptero ali Ele tá aqui, cai em cima de mim Então, vamos juntar Pra ativar, até a próxima E valeu